Olá pessoal, tudo bem? Na dúvida, não pegue. Peça. Se receber um sim, ótimo. Se receber um não, respeite. Simples assim. Orgulho ateniense. A virilidade. Quando posso e quando não posso. É melhor perguntar do que agir na incerteza. Jesus também não condena você. Vá e não pegue mais. Essa postagem está no meu Instagram. Eu tenho ali uma figura. De uma escultura de um homem nu. Porque o povo ateniense preza muito a virilidade do homem. E na realidade nós temos que entender que isso é o orgulho deles. Eles têm esse orgulho da virilidade. Nessa virilidade nós podemos também nos tornar fortes. Nesse sentido de que? Eu posso ter as coisas e também tenho que ter a consciência de quando eu não posso ter as coisas. Eu preciso ser forte neste sentido. Eu preciso ter a certeza de que eu posso agir e que eu não posso agir. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Justamente por isso. Para que eu possa entender qual é o momento certo de agir e de não agir. De fazer e de não fazer. De falar e de não falar. De calar e não calar. Então eu preciso entender isso de Deus. Aí Deus fala assim para mim. Ah, você pecou? Você errou? Eu te perdoo. Vá e não peques mais. Seja viril. Seja viril. Seja forte. Tenha orgulho de ser meu filho. Não tenha orgulho apenas do seu corpo viril, do seu corpo humano, do seu corpo forte, dos seus músculos. Não. Tenha orgulho de ser meu filho. De ser meu servo. De fazer aquilo que eu te ensino. Vá e não peque mais. Pegou sem permissão? Devolva. Se arrependa. E não faça mais. Você quer alguma coisa que não te pertence? Desejou? Não deseje mais. Não é teu. Deus não te deu. Queira apenas aquilo que Deus deu para você. Apenas o que Deus te deu. E assim tudo nos irá bem. Amém? Beijo no coração.